Olá! Começa agora o Boletim RQC. A nossa igreja auxilia os mais necessitados, recolhendo doações de alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza. Você pode trazer a sua contribuição para a Sazieque em todos os cultos e deixar na caixa na entrada da igreja. E os ingressos para a noite de louvor e adoração com a Gabriela Rocha já estão se esgotando. Se você ainda não adquiriu, corre que ainda dá tempo, pelo site www.portaliequilimeira.com.br, nos pontos de venda e em frente ao Salão Social em dias de culto. E no dia 8 de outubro estará conosco Davi Lago no Culto da Família às 18h30 na Catedral Ebenezer e a entrada é gratuita. E nesta semana nós batemos a marca de 70 mil curtidas no Facebook. Obrigada a você que faz parte desta visão. Acompanhe a WebTV RQC pelo YouTube e Facebook ao vivo de segunda a sexta-feira. Programas para abençoar você e a sua família. Siga a nossa igreja nas redes sociais pesquisando por IEQ Limeira e acompanhe tudo o que acontece por aqui. No dia 13 de agosto daremos início à campanha Conectados. São sete devocionais, onde haverá uma conexão entre céu e terra. Não perca! Para você que está participando da campanha Eu Mais Um, falando de Jesus para uma pessoa, no dia 20 de agosto teremos o terceiro batismo do ano. Venha com a sua camiseta Eu Mais Um. Será uma noite maravilhosa. Este ano nosso objetivo é batizar mil almas. Nos ajude a cumprir esse propósito. Se você perdeu alguma informação, assista este vídeo novamente no YouTube. Abençoamos você e a sua família em nome de Jesus.